É aqui nesse prédio comercial que fica na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, que funciona a representação da Nacional Consórcio. Para atrair as supostas vítimas, a empresa divulga na internet facilidades no financiamento de veículos e imóveis. Só depois do contrato assinado é que os clientes descobrem que caíram numa armadilha. Para fechar o negócio, os vendedores prometem agilizar a liberação do dinheiro para a compra de carros e imóveis. Essa mulher teve um prejuízo de mais de R$ 4 mil ao tentar financiar um veículo. Eles me falaram que eu teria que dar uma entrada e a casa seria de R$ 50 mil. Eu estaria pagando 96 vezes de R$ 600 por mês para, em até 10 dias, o dinheiro está diretamente na conta da concessionária onde eu iria escolher o carro. Mandaram escolher o carro, escolhi o carro e a menina própria que me atendeu, que desconfiou que era um golpe. Quando descobriu a armadilha, a mulher tentou desfazer o negócio, mas já era tarde. A empresa se recusou a devolver o que tinha pago como entrada. E eles pediram para eu subir no sexto andar do prédio Itamaraty, juntamente com uma moça, para ela fazer uma carta de desistência, cancelando a carta de crédito. Que aí eu iria entrar no meio de mais ou menos as 900 pessoas lá para ser sorteada para ser devolvido o meu dinheiro. Walter também se diz vítima da nacional consórcio. Ao ver o anúncio na internet, ele acreditou que finalmente iria realizar o sonho de comprar a casa própria. A vendedora garantiu que pagando R$ 8 mil, ele iria entrar no chamado plano de autofinanciamento. Ao descobrir que tinha sido enganado, Walter pediu o cancelamento do consórcio, mas ainda não conseguiu reaver o dinheiro que pagou. Ele me falou que o cancelamento poderia ocorrer, mas que eu perderia R$ 2 mil de quebra do contrato. Na quebra do contrato, nem. E então foi feito o cancelamento, mas então não obtive o dinheiro de volta. A gerente do departamento jurídico da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios afirma que autofinanciamento é o mesmo que consórcio. Elane Gomes diz que ao fazer a promessa de contemplação imediata, os vendedores estão enganando os clientes. É algum vendedor colocando para o consumidor que ele pode, de alguma forma, conseguir fazer com que a administradora contemple aquele consumidor num determinado período de tempo. Então, isso é chamada venda enganosa. Autofinanciamento é o próprio grupo de consórcio que se autofinancia. Então, eu não tomo dinheiro de terceiros, de uma instituição financeira. Uma administradora de consórcio é uma empresa prestadora de serviços, razão pela qual ela não cobra juros, ela cobra taxa de administração. Então, o autofinanciamento nada mais é do que a sistemática adotada no sistema de consórcios, que é arrecadar os valores através das prestações e disponibilizar esse valor aos consorciados contemplados pela modalidade sorteio ou lance na data da Assembleia Geral Ordinária. Para convencer os clientes a assinar o contrato, os vendedores não falam que se trata de um consórcio. As propostas são tentadoras. Me ofereceu um plano onde eu estaria tirando 50 mil reais. Desses 50 mil reais, eu ia dar 5 mil de entrada e iria pagar as 99 vezes de 600 e poucos reais. Os vendedores convencem os clientes de que o dinheiro para comprar o veículo ou imóvel vai ser liberado em pouco tempo. Tudo enganação. Desconfie, galera, porque essas pessoas estão fazendo isso todo dia ali no centro, ali na Goiás, ali tem vários escritórios fazendo isso, né? Eles usam dos sonhos das pessoas de poder adquirir um bem para poder dar o golpe, né? Muita gente não tem tempo de ficar indo atrás e acaba deixando o esquecimento. No final do contrato consta uma declaração de que não foi prometida a data de contemplação e que o cliente não ouviu falsas promessas. Mas quando o cliente questiona o fato do contrato ser diferente do que é prometido, os vendedores sempre têm uma desculpa. Eles mentem que a pessoa não está lá, um acoberto o outro, né? Tem uma secretária lá que fica com o celular, o WhatsApp de todos os vendedores só para poder fazer o golpe perfeito. Porque se a pessoa perceber e ir lá reclamar, eles não vão encontrar o vendedor. Todas as vezes vão falar assim que o vendedor não está, que o vendedor saiu. Nessas conversas gravadas, os vendedores de consórcios tentam convencer as supostas vítimas a assinar o contrato. Eles evitam ao máximo falar em consórcio, mas em autofinanciamento, que significa a mesma coisa. Os vendedores prometem até contador para forjar uma declaração de renda para garantir o tal financiamento. Nos recibos, os vendedores colocam que os pagamentos são referentes a cartas de crédito. Alguns clientes revoltados gravaram esses vídeos, conversando com funcionários da empresa de consórcio. O Wilson Raskovic, presidente do IBEDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo, alerta que para a justiça vale o que está escrito no contrato, e não o que foi prometido pelo vendedor durante a negociação. O consumidor tem que ficar atento e as promessas que são feitas para ele, que peça para colocar no papel. Muitas vezes aquele vendedor vai falar, ó, aqui está desse jeito no contrato, mas não acontece assim, acontece desse jeito, você vai ser contemplado. Então coloca o seu nome aqui e fala que você me prometeu tudo isso que você está falando. Interessado em conseguir um financiamento de 50 mil reais para comprar um veículo, esse homem conta que deu 3 mil reais de entrada. Fechou o contrato e ouviu a promessa de que o dinheiro seria liberado em pouco tempo. Só depois descobriu que assinou um contrato de consórcio. Eles são bem treinados, eles treinam lá os seus vendedores para falar e falar a coisa certa. Essa gerente, Maria Cláudia, ela inclusive quando foi para a empresa me ligar, que ela se diz, ela é a matriz, me ligasse ela para me confirmar, né, com três palavrinhas certas. Sim, sim e não. Logo que pegou o dinheiro da suposta vítima, a supervisora gravou esse vídeo, comemorando mais um suposto golpe e até mandou em um grupo interno. Uma vendedora se sentindo lesada por causa da comissão que não foi paga, encaminhou o vídeo para as vítimas. Esse tipo de denúncia envolvendo empresas de consórcios vem aumentando em Goiás. Só no PROCON estadual já são mais de 300 denúncias. A maioria contra representantes de administradoras de consórcios que prometeram agilizar a liberação de cartas contempladas. Diante de tantas denúncias envolvendo administradoras e representantes de administradoras de consórcios em Goiás, os órgãos de defesa do consumidor suspeitam que muitos vendedores estariam sendo treinados para enganar os clientes. Chama a atenção que a maioria das supostas vítimas foi atraída com a promessa de facilidade em financiamento de veículos e imóveis. Convencidos a dar uma entrada, os clientes alegam que só descobriram que se tratava de um consórcio quando assinaram o contrato. Entrando na justiça ou não, essas pessoas conseguem cancelar o contrato. O problema é pegar o dinheiro de volta. Isso porque o STJ entendeu que o dinheiro para as pessoas que desistem de um consórcio só deve ser devolvido no final do grupo. Ou seja, quando todas as pessoas que participam do consórcio receberem o bem. Isso pode levar de 3 a 15 anos para ter o dinheiro de volta. Vai conseguir a rescisão, o juiz dá a rescisão, mas determina que só receba no final. Então muitas vezes compensa ela parar de pagar e não entrar na justiça, porque ela vai ter despesa com o judiciário e com o advogado. E o que ele resgata desses valores? Aquilo que ele pagou a título de fundo comum, atualizado pelo valor do crédito na data da Assembleia. No início do mês, o jornalismo da Record TV mostrou denúncias parecidas, envolvendo outras administradoras de consórcios que teriam agido da mesma forma. A exemplo da Nacional Consórcio, as outras empresas também são acusadas de usar a internet para atrair os clientes com promessas de cartas contempladas ou facilidades no financiamento de veículos ou imóveis. Foi o que ocorreu com o Roberto, que trabalha como costureiro em Goiânia e vinha juntando dinheiro para comprar uma máquina pesada e voltar para o Maranhão. Interessado em comprar uma pá carregadeira, ele deu 7 mil reais como entrada, mas a facilidade prometida pelo vendedor nunca foi cumprida. Ao invés de financiamento, ele assinou foi um contrato de consórcio. Eles falaram assim, não, vem aqui, vem conversar conosco aqui, que tem 100% de chance de você ganhar esse processo aí, de nós comprar uma pá carregadeira para você dentro de 15 dias. Os contratos de Roberto e dezenas de outras supostas vítimas foram assinados com a Multimarcas Administradora de Consórcios, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Multimarcas nega envolvimento com o chamado golpe do consórcio contemplado e afirma que todos os seus consorciados são orientados e alertados no ato da assinatura do contrato de que não há garantia de contemplação. As contemplações, segundo a Multimarcas, acontecem somente por meio de sorteio ou lance, sempre condicionadas ao saldo de caixa dos grupos. A Multimarcas é autorizada pelo Banco Central a vender consórcios, mas não pode oferecer financiamento de veículos e imóveis. No caso da Nacional Consórcio, a situação é ainda mais grave. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, a Nacional não tem autorização do Banco Central para administrar consórcios. Portanto, estaria atuando de forma ilegal no mercado. Apesar de não ter autorização para administrar consórcios, a Nacional, que tem sede em São Paulo, informa no contrato as regras e cláusulas desse tipo de negócio. De acordo com a Receita Federal, a Nacional Consórcio é uma empresa individual em nome de João Victor Santana e o capital social da empresa é de apenas 105 mil reais. Os contratos da Multimarcas e da Nacional Consórcios são idênticos. Tentamos falar com a Nacional Consórcio pelo WhatsApp e pelo telefone fixo, mas ninguém nos atendeu. Enviamos um e-mail, mas também não tivemos respostas. Quem procura a empresa no quarto andar desse prédio, no centro de Goiânia, não consegue cancelar os contratos ou obter informações sobre as promessas feitas aos clientes. Essas informações aqui a gente não tem. Então, é assim, eles falam pra gente que tem de sete a dez dias pra entrar em contato com vocês, pra explicar pra vocês como é funcionar o estou. Nos contratos da Nacional Consórcio, aparecem como representante Vinícius de Oliveira Santos. Na Receita Federal, Vinícius aparece como sócio da empresa Imperial Intermediações, que atua na promoção de vendas de seguros e planos de previdência complementar e de saúde. Diante de tantas denúncias contra empresas de consórcios, o presidente do IBDEC faz um alerta aos clientes para evitar dor de cabeça. Você faça a pesquisa também dessa empresa se ela está regulamentada junto ao Banco Central. E aí é onde também é interessante que esses consumidores que foram lesados também façam a reclamação junto ao Banco Central, que aí é onde o próprio Banco Central vai também monitorar essa empresa pra verificar que muitas vezes ela pode até perder o direito de venda desses produtos. A venda de carta contemplada de consórcio é permitida por lei, mas não pode ser feita da forma que os vendedores estão prometendo para as supostas vítimas. O consumidor, ele está adquirindo uma transferência de um contrato. É um consorciado que foi contemplado e quer transferir essa cota pra terceiros. O interessado, o que deve fazer? Primeiro, verificar se aquele contrato se refere a uma administradora devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central. Segundo passo, ele deve entrar em contato com a administradora de consórcios. Para verificar se aquela cota efetivamente está contemplada, tem que saber qual foi a data da contemplação, qual é a rentabilidade do valor do crédito entre a data da contemplação e a data atual. Ele deve comparecer junto com o consorciado até a administradora. Ele vai verificar também se a administradora vai solicitar dele garantias complementares.